Ora, 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 ora Fala galera, com toda essa censura que tá rolando a gente decidiu focar só na comédia e a gente quer lançar um quadro comigo imitando o professor Olavo de Carvalho Dá uma olhada na maneira como ele fala A não ser depois de um processo de tomada do poder pelo próprio povo Se você tiver um movimento de desobediência civil generalizada o pessoal cercar o palácio, não deixar senador entrar, não deixar ministro entrar, não deixar juiz entrar faz como na Tailândia Agora nós somos o governo provisório As forças armadas que vêm aqui nos matem ou fiquem do nosso lado, na Rússia O povo cercou o palácio para mandar vir os tanques, para ver o que os tanques vão fazer Ou eles nos matam ou eles aderem, aderiram As forças armadas não estão na frente do processo, nunca estão, isso é importantíssimo Quem tem que tomar o poder é o povo Tem que partir para a desobediência civil, para a residência pacífica, porque nós não temos uma arma Mas tem uma coisa, o outro lado também não tem Quem tem armas é só as forças armadas e as polícias militares As quais não estão nem do nosso lado, nem do lado deles, que estão neutras Mas elas vão certamente aderir ao povo, se o povo tomar iniciativa, elas vão ter que aderir Não, de cima não virá, não virá de jeito nenhum As forças armadas não podem salvar a nação, só o próprio povo vai salvar a nação O essencial é que esse grande movimento popular não pare Não parar, não precipitar e não retroceder E aí, prestou atenção no que ele falou? Agora vê se fica parecido Levanta a bunda dessa cadeira e vai lutar pelo teu país, ora porra E aí, o que você achou? E aí